Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a professora Gabi e estou aqui juntamente com a intérprete Débora Fernandes para a nossa aula de língua portuguesa. O tema de hoje será reescrita de contos. Sejam todos bem-vindos e vamos para a aula! Você já ouviu falar sobre conto? Conhece algum? Quem não se lembra daquelas histórias contadas pelos nossos familiares que nos levavam ao mundo de imaginação. Pois é, o conto é um texto curto que apresenta início, meio e fim. Também descreve um conflito que será solucionado. Vamos continuar! São histórias contadas de boca a boca, onde normalmente os pais aprenderam com seus pais e contaram aos seus filhos. Todo conto precisa possuir um narrador. Ele é o responsável por apresentar os fatos. Possui um enredo que são os fatos contados, a história contada. No conto, existem vários personagens e as histórias costumam acontecer em um espaço e tempo específicos. Vamos relembrar o conto Os Sete Corros. Vamos lá! Inicia o conto com a apresentação de um homem que tinha sete filhos e queria ter uma filha. A menina nasce, mas é fraquinha. Os filhos perdem o cântaro e o pai deseja que eles virem corvos. A menina fica sabendo sobre o que aconteceu com seus irmãos. A menina foge e vai procurar os irmãos. A menina busca ajuda com o sol, lua e estrela e chega até a montanha de cristal. Depois, a menina encontra os corvos. Lembrou? Recordou sobre esse conto? Agora, vamos estudar um pouco sobre cada personagem. Vamos lá! Vamos lá! Aqui nós temos o homem, esposa, filhos, menina, pessoas, sol, lua, estrelas e anãozinho. O homem. Um homem que tinha sete filhos, queria ter uma filha e desejou que seus filhos virassem corvos. Vamos agora ver a característica da esposa. Esposa, mulher que tinha sete filhos e engravidou de uma menina. Filhos, sete irmãos que viraram corvos. Menina, nasceu pequena e fraquinha. Decidiu encontrar os irmãos. Cortou um pedaço do seu dedo mindinho e salvou os irmãos. Pessoas, falavam da menina dizendo que ela havia prejudicado os irmãos. Sol, assustador, quente demais e comia crianças. Vamos agora ver a característica da lua. Próximo personagem. Horrorosa, fria, comia crianças também. Tinha um sorriso mal. Estrelas, bondosas e amáveis. Anãozinho, morava na montanha de cristal. Servia os córmonos. Depois de entender um pouco sobre as características de cada personagem, vamos agora entender sobre a reescrita do conto. Como reescrever um conto? Preste atenção nessas dicas. Primeiro, escreva o título. Segundo, recorde a história e registre a primeira parte, apresentando personagens, suas características e o lugar onde passa a história. Em seguida, registre a próxima parte, abordando sobre o conflito apresentado. Depois, escreva sobre o desfecho da história. E não esqueça de revisar o seu texto e observar a escrita correta das palavras. Chegou o momento da ação reflexiva. Agora que você aprendeu um pouco mais sobre esse conteúdo, chegou a hora de pensar e responder. Vamos praticar. Que tal recontar o conto, os sete corpos, com uma dramatização? Com a ajuda da professora, separe o narrador e as personagens entre os alunos e ensenem a história. Não esqueçam de ensinarem as falas de cada personagem. Vamos agora recordar aquilo que nós aprendemos hoje. O conto é um texto curto que apresenta início, meio e fim. Também descreve um conflito que será solucionado. São histórias contadas de boca a boca, transmitidas de geração para geração. Todo conto precisa possuir um narrador, enredo, existem vários personagens e as histórias costumam acontecer em um espaço e tempo específicos. Para reescrever um conto é necessário escrever o título, recordar a história, registrar, não esquecer de revisar o texto, e observar a escrita correta das palavras. Você agora irá acessar o portal Conexão Escola e lá você vai encontrar a atividade proposta para essa aula. Atividade 3, reescrita de contos. É isso aí! Eu vou ficando por aqui. Até a próxima! Tchau, tchau! 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 Tchau!